Trancoso sempre foi um destino de Wedding Destinations do Brasil, a parceria do Clube Med junto com o Grupo Bizute. A gente definitivamente passa a ser uma das melhores opções aqui nessa região, nessa linda região da Bahia. Trancoso tem a sua particularidade que é essa beleza, que é esse conceito chique e exuberante que a gente tem nessa região privilegiada do Brasil. O projeto Chebizute e Clube Med Trancoso acho que marca um novo conceito de Wedding Destination em Trancoso. Primeiro porque o Clube Med tem uma gama de serviços, uma capacidade hoteleira que a gente ainda não tem nessa região. Então o que traz as pessoas aqui é realmente essa experiência de ficarem 3, 4, 5 dias, aproveitarem. E é isso que o Clube Med e o Chebizute Trancoso vão proporcionar a vocês. Há momentos únicos de experiência entre os convidados e os noivos. Então a gente está muito feliz e muito preparado para receber muitas e muitas e muitas famílias aqui. O casamento dos seus sonhos e dos convidados também. Tchau, tchau.